Estive em Gentil do Ouro, quando eu ainda nem tinha estrada asfaltada para lá, que era um sacrifício sair dali de Santo Inácio para chegar em Gamileira do Assuruá. E de Gamileira para Gentil era mais difícil. Não era mais difícil, mas também não era coisa fácil chegar lá. E naquela época, o padre ali era Dom Luiz, que morava ali embaixo de Santo Inácio. Era uma chacra, hoje ali é a retima de Nazaré. Teve um fato engraçado, engraçado não, trágico. Em 2000, o PT estava dividido, a gente ia apoiar Getúlio, se não me falha, a memória, que era candidata a prefeito pelo PSDB ou de candidatura própria. Paulo Jacques, que era o deputado da época lá, era a favor da candidatura própria. E eu, a aliança com o PSDB. E nós dois íamos lá fazer um debate com o PT para discutir qual das duas posições. No dia que era para irmos juntos, eu não pude, porque, aliás, Paulo Jacques não pôde ter uma atividade aí na Assembleia. Na quinta-feira ele podia e eu não. Aí ele foi, foi aquele acidente que ele faleceu. Aí, vamos. Amei!